Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Tá dando o que falar, essa parada aí do amadurecido, né galera? Tem até algumas coisas acontecendo aí. Rapaz, tá sinistro, né? Porque não tá podendo falar, né? Essa é a realidade. Os canais aí que estão tendo coragem de falar, né? Tá começando a... Ontem mesmo teve um aí que derrubaram aí o vídeo, mas... Vamos ver se a gente consegue postar mais um vídeo aí, né? Claramente, se vocês viram esse vídeo, é porque ele foi pro ar. Já amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, botãozão aí abaixo escrito. Inscreva-se, quero deixar os créditos já ao canal do Paulo Figueiredo Show. E vamos juntos assistir mais um vídeo. E aí, será que o amadurecido perde lá? Perder já tá perdido, né? O negócio é os botãozinhos lá. Será que os botãozinhos vai ajudar? E o TSE resolveu... E a gente tá... É óbvio que isso é muito maravilhoso ficar vendo o TSE brigando com o Maduro. Eu tô aqui, né? Eu tenho um meme, um sticker no WhatsApp, que é um patinho comendo um sanduíche falando assim... Briguem, desgraçados, briguem. Porque entre uma briga entre o TSE e o Nicolás Maduro, a gente torce pra briga. E não tem por que eles brigarem, mas se puderem brigar é melhor, né? Tomara que briguem. E aí o TSE desiste de enviar observadores à Venezuela após a fala de Maduro. Então não vai mais ter nem da Argentina, nem do Brasil, né? O TSE informou na quarta que não vai mais enviar os dois observadores pra acompanhar a eleição presidencial na Venezuela. O que é uma palhaçada. Os observadores não fazem absolutamente nada. É engraçado que todo mundo sabe a roubalheira que foi a eleição da Venezuela, as últimas eleições. A Venezuela não tem eleições livres há mais ou menos 20 anos. E os observadores, as fundadoras do Black Lives Matter, são os observadores e tudo não. Tá tudo muito bem. Devem ter mandado o Barroso também. O Barroso, nossa, maravilhoso o sistema da Venezuela. Acho que o Barroso observou a eleição americana e falou que era uma maravilha. Aconteceu, por um acaso, de ter encontrado centenas e centenas de indícios de fraude. Mas o importante é que o Biden ganhou, né? A própria decisões da corte. A Suprema Corte da Pensilvânia decidindo sobre a ilegalidade da forma como as assinaduras foram verificadas. A mesma coisa em relação aos tribunais do Arizona. Como eu disse, mais de 30 estados. Então, esses observadores que o Brasil manda não servem pra nada. Todo mundo passeando e a esquerda validando uma, validando a eleição do outro. Só que parece que alguma treta deu aqui. Alguma treta deu. E a gente não sabe qual é o futuro dessa treta. A gente tem que lembrar que o sistema da esquerda revolucionário, eles espelhem, de vez em quando, alguns agentes que não estão cumprindo a cartilha. Eles espelhem alguns agentes que não estão mais cumprindo a cartilha. O que é, Bruno? O Bruno está dizendo aqui que não está entendendo o StreamYard. O StreamYard, que é por onde a gente faz a nossa transmissão, é um bom software. Mas o único software que é infalível é o software do TSE, cara. Entenda. Então, assim, até que o TSE lance um sistema de streaming, a gente vai ter problemas na transmissão, cara. Você tem que lidar com isso. Tá? Isso aí você tem que... Faz parte. Está indo com a vida aqui no nosso chat. Mas é isso. De vez em quando dá chabu. Tem que subir de novo. Mas, posto tudo isso, a gente está falando da Venezuela, o Brasil desistiu de enviar observadores. O Fernandes já não vai mais observar. E o mais maneiro disso tudo, porque eu sempre gosto de me divertir na forma como a imprensa faz a cobertura dos eventos. E isso é disparado o mais divertido. Porque... Isso é muito bom. Quando o Maduro começou a criticar o sistema eleitoral brasileiro, e imediatamente ele foi colocado na caixa dos bolsonaristas. Não, Bruno, eu não sei se você tem as imagens. O Raquel Landim do UOL. Não sei se você tem a Raquel Landim aí do UOL. Ah, tem todas. Ótimo. Então, aqui, ó. Maduro adota discurso de Bolsonaro. Essa aí foi novidade. Maduro adota discurso de Bolsonaro e diz que o sistema eleitoral do Brasil não é auditável. A Raquel Landim diz É inadmissível tolerar a fala bolsonarista. Meu Deus do céu. Como pode um troço desse escrever, cara? Isso aí tinha que estar... Pô, eu não sei nem onde é que isso aí tinha que estar. Tinha que estar escrevendo, porra, no quadro, igual o Bart Simpson. Impossível tolerar a fala bolsonarista de Maduro sobre as eleições no Brasil. Impossível. E Folha de São Paulo. Maduro lembra Bolsonaro. Maduro lembra Bolsonaro. Cara, é muita maluquice pra pouco jornal. Mas é óbvio que o mais ridículo de todos foi o Reinaldo. Reinaldo é disparado o mais ridículo de todos. Vocês não pensem no chat aí. Atenção. Esquerdas brasileiras. Tá aí. O seu Nicolás Maduro, agora, está repetindo sobre as eleições brasileiras aquilo que diz Jair Bolsonaro. E não é a primeira vez. Em dezembro do ano passado, nós discutimos isso aqui. E eu fiz essa associação já do Nicolás Maduro com o Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu. Em dezembro do ano passado, Reinaldo, você já estava associando o Bolsonaro ao Maduro. Cara, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível que você não lembre, cara. Não é possível que você não lembre que o Bolsonaro é o cara que cortou relações com o Maduro, que não reconheceu o Maduro como presidente porque ele garfou a última eleição, cara. Não é possível que você não perceba que o primeiro ato do Lula foi reestabilizar, convidou o Maduro para a posse dele. Não é possível que você não saiba que o Maduro e o Lula, os dois, fazem parte do Foro de São Paulo e que o Lula recebeu no Foro de São Paulo desse último que teve, em Brasília, o Maduro com todas as honras de chefe de Estado. Não é possível que você não veja que o Lula apoiou as eleições do Maduro enquanto o Bolsonaro critica o Maduro desde sempre. E o Chávez, antes disso, que também era parceiro do Lula, de quem o Maduro é herdeiro político. Você não pode ser tão desonesto com o seu público. Desde dezembro de 2019, do ano passado, sei lá, você falou, eu já estava fazendo associação. Não pode. Isso é muita vergonha. Ô, Reinaldo, eu sei que você já perdeu todos os seus escrúpulos. Eu sei que você já perdeu tudo o que você tinha para perder em nome sabe-se lá do quê. Não é possível que não tenha um fundo nesse poço, cara. Associação de Bolsonaro com o Maduro. Queridos companheiros progressistas, chega de endossar um fascistoide que repete lá, sob a eleição brasileira, o que diz a extrema-direita aqui. Mas só para... Quem endossa o fascistoide, o maior endossador desse fascistoide, e aí a gente concorda, realmente, o Maduro é um fascistoide, quem o maior endossador é o Lula. É esse que você ama tanto, Reinaldo. É esse aí. Inclusive, financeiramente, quem salvou o Maduro muitas vezes foi o Lula, que disse que a democracia da Venezuela era uma democracia relativa. Enquanto o Bolsonaro chama o Maduro por todos os nomes de ditador, o Lula diz que a Venezuela tem uma democracia relativa. É esse que você ama tanto, que você defende com exidente. Demonstrando que, na verdade, quem tinha uma perspectiva realmente chavista de exercício de poder era o Jair Bolsonaro. Quando eles acusavam a venezuelização do Brasil, a venezuelização do Brasil, quem queria fazer eram eles. Porque era um grupo civil, autoritário, de perspectivas fascistóicas. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou botar o teu título e o teco para funcionar. Eu queria muito estar com você pessoalmente, Reinaldo, para fazer essa pergunta. Então, por que o Lula é... Se quem queria venezuelizar venezuelizar o Brasil era o Bolsonaro, por que o Lula, que apoia o Maduro e o Chávez, por que o Bolsonaro não apoia? É muita desonestidade. E que contava ter uma retaguarda militar para as suas maluquices. Maluquices do tipo, né? Uma eleição auditável e transparente. Essas maluquices. Isso é o cúmulo do gaslighting, porque é exatamente sobre isso que a gente está falando. A maluquice que o Bolsonaro queria ter respaldo era para ter um sistema eleitoral auditável. Assim, era a cor de maluco, mas realmente é a cor de maluco. O que fazia Chávez na Venezuela e o que faz Nicolás Maduro. Vamos parar de chamar essa gente de progressista. Que tristeza, né? Dá uma tristeza, porque eu comprei livro do Reinaldo, eu vi o Reinaldo na Veja, ouvia o Reinaldo no rádio. Não sei se alguém ouve, alguém tem notícia de qual audiência do Reinaldo Azevedo hoje em dia? Eu não conheço mais ninguém que escute. Só chegam para mim esses vídeos para a gente fazer react, para a gente se divertir, porque hoje o programa, isso aqui é um momento de diversão. Um momento de riso. Um momento de riso, inclusive um momento de riso do Bolsonaro, que resolveu comentar isso num tweet. Não, não esse. O tweet do Bolsonaro. É isso mesmo, é isso mesmo. Desculpa, Bruno. Está aqui, ó. Maduro is my friend. KKK, 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 KKK. E o que o Bolsonaro está dizendo é, obviamente, uma ironia que a imprensa não entendeu. Pô, Maduro agora é meu amigo. Está zoando o Reinaldo Azevedo, zoando a Raquel Landim, por aí vai, dizendo, pô, agora o Maduro é meu amigo, KKK. A imprensa fez que não entendeu ou fingiu que não entendeu, que o KKK era ironia, e noticiou. E a gente nunca sabe a linha entre a cretinice e a estupidez na imprensa é muito difícil de ser detectada. Então tem várias aqui oportunidades, vocês vão ver que eu não sei quando eles estão sendo cretinos e quando eles estão sendo estúpidos. Eu não sei se a Raquel Landim é mais cretina ou mais estúpida. No caso do Reinaldo, eu sei que ele é mais cretino. No caso da Raquel Landim, eu não sei. Não a conheço. O Reinaldo, eu ainda acompanhei um pouco e sei que ele não é estúpido e também sei que ele é cretino. Então, muitas vezes, essa linha de quando a imprensa vê um tweet desse do Bolsonaro e se ela diz noticia, como noticiou o Poder 360, eu acho, e vamos falar aqui sobre isso, Bolsonaro diz que Maduro é amigo dele, eu não sei se o jornalista era estúpido e não entendeu que o presidente estava fazendo uma ironia ou se ele entendeu e preferiu reportar notícia falsa. A gente não sabe. mas alguém tem que falar para a assessoria do Bolsonaro, não sei se foi o Carlos, quem fez esse tweet, que se você está escrevendo em inglês, não se ri com o KKK. KKK, aliás, nos Estados Unidos, é aquela galera de capuz com tocha na mão e tal, que perseguiu os negros, aqueles caras do Partido Democrata. então, só tomar cuidado que daqui a pouco vão dizer que o Bolsonaro está defendendo a Ku Klux Klan quando ele ri com o KKK. Então, fica a dica aí, Carlos e companhia, que se você quiser rir em inglês, é L-O-L, L-O-L, ou L-M-A-O, que é L-O-L, e as duas são expressões utilizadas aqui quando você vai rir em inglês, fica a dica. Mas por que está esse fudevu de verdade na Venezuela, saindo um pouco aqui da diversão e do momento de... Meu microfone está mudo. Vocês sabem que o programa aqui, o Paulo Figueiredo Show, é operado pelo grande Bruno Bart, que é o homem por trás da operação dos programas do fio diário. E o Bruno, obviamente, opera remotamente. Ele não me dá o prazer de estar aqui no meu estúdio comigo na Flórida. E, obviamente, então, ele precisa de internet. E a Vivo está há 24 horas prometendo que a internet do Bruno vai voltar. Então, o coitado está tendo que operar o programa hoje, heroicamente, acho que de um shopping ou da casa da sogra, uma coisa assim. Então, eu fiquei mudo de novo. Ah, não, eu estou mutado. Não, eu estou mutado só aqui, então. Bruno está sempre por trás. Não tem negócio de Bruno por trás, não, Bruno Matoso. Por trás, não tem ninguém. Então, beleza. Eu acho que o microfone que está mudo é o da minha segunda câmera. Então, tudo bem. Mas a gente está tendo essas dificuldades técnicas hoje por conta da Vivo. sempre, eu falei para o Bruno, tem que botar uma Starlink do Elon Musk que a Starlink não falha. Mas eu estava falando, vamos sair um pouco da hora do recreio e vamos entrar aqui na parte mais séria do programa para entender por que está esse fudevu na Venezuela. O grande motivo, o motivo principal é que as pesquisas estão mostrando que o Nicolás Maduro vai perder e vai perder feio a eleição. Ele está dizendo que vai ganhar e que se não ganhar vai ter um banho de sangue. e todas as pesquisas estão mostrando que ele vai perder. Bota aí para a gente o Bruno essa última pesquisa. Olha essa aqui, está no site do Paulo Figueiredo Show. Essa a gente traduziu direto do espanhol. Edmundo González em uma pesquisa privada da Delfos e da Universidade André Belo aparece com 59% da intenção de voto. O ditador Maduro vem em seguida com 24,6% do total. Ou seja, menos da metade Então você tem segundo essas pesquisas você tem 80% das pessoas que dizem que vão votar definitivamente 12% talvez e 6,5% dificilmente. Segundo o relatório pela Voz da América em uma pesquisa pela Delfos junto com o Centro de Estudos Políticos e do governo da Universidade Católica André Belo o candidato opositor aparece com 59% e Maduro com 24%. Então você tem as eleições presidenciais 28 de julho a votação de maioria simples é a primeira vez desde 2013 que a oposição participa na Venezuela em 2018 disseram que não havia condições em 2018 foi aquele que o Maduro deu um golpe e esse Gonzales 74 anos ex-diplomata membro de longa data da oposição perfil discreto obviamente ele não é o candidato que seria originalmente seria a Maria Corina Machado e acabou eles caçando ela o TSE decidiu caçar a Maria Corina Machado e daí veio esse Gonzales que era um cara meio que de última hora até um cara que ninguém imaginava que fosse ser candidato não tinha nada a perder mas se essas pesquisas estão corretas ele tem 60% dos votos contra 25% do Maduro e eu digo a você que existe a grande discussão sobre o que vai acontecer nas eleições porque se o Maduro ganha uma outra pesquisa essa saiu hoje um artigo que está traduzido no Paulo Figueiredo Show cerca de 25% da população dizem que vão deixar o país então essa é meio que uma eleição de última esperança na Venezuela 25% do país dizem que vão embora imagina que maravilha que deve estar esse negócio esse o Reinaldo é o regime que foi que é apoiado e legitimado pelo teu amigo é a democracia relativa do teu amigo não vem querer botar na conta do Bolsonaro não e se o Maduro ganha 25% do país vai embora se o Maduro perde e a gente começa a ver relatos cada vez maiores na imprensa principalmente na imprensa alternativa de que o Maduro já estaria procurando um lugar para ter um asilo tranquilo e negociando um asilo porque ou ele vai dar um golpe e vai manter descaradamente as eleições fajutas sem o apoio dos comparsas dele que deram apoio para ele nas eleições anteriores porque o Fernando saiu fora o Lula agora o TSE brigando etc a Colômbia idem então ele não vai ter o apoio dos comparsas de esquerda então ele fica roubando ou ele sai ontem me ligou uma deputada aqui americana que vocês conhecem que estava carregando o cartaz carregou bom pessoal o vídeo está muito longo muito longo mesmo é um assunto bem sinistro um assunto que está dando medo realmente sinceramente de postar esse tipo de conteúdo porque a gente sabe as coisas que vem acontecendo aí no nosso país e no mundo né bem difícil mesmo ontem um canal bem conhecido aí o vídeo acabou caindo né por causa também eles falaram umas coisas lá meio forte né então pode ser que foi contra as políticas aí mas tem que tomar cuidado com isso esse tipo de assunto não era pra ser assim não é um assunto que era forte né se tornou forte depois dessas essas bagaceiras aí que a gente sabe que aconteceu eu vou estar postando o vídeo completo no outro canal vai estar na aba comunidade né quem quiser ver o vídeo completo basta ir aí na nossa aba comunidade clicar no link lá que o vídeo estará completo lá tá daqui a pouco a gente vai estar soltando lá ele vai ficar rodando durante algumas horas lá no outro canal beleza deixa aí o seu comentário deixa o seu like será que dessa vez vai dar ruim o cara lá se ele tá cogitando pedir asilo etc e tal é porque podemos sim ter uma derrota dele né podemos não como é que fala teoricamente né na teoria já é uma derrota na teoria ele já perdeu vamos ver a prática se vai aceitar né vai depender dele aceitar aí e ter dó do povo né com paixão do seu povo aceitar velho aceita 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 que o que você fez não foi bom para o seu povo não foi bom para o seu país né as pessoas é fugiram na verdade deixaram o país um terço da população deixou o país mais 25% vai acabar deixando esse país e aí vai ficar como cara vai ficar como pra onde essas pessoas vão até quando já está insuportável né o que me assusta gente sinceramente o que me assusta é ter esses 25% aí que apoia essa pessoa às vezes é funcionário público né eu não sei pode ser isso aí porque não dá gente não dá né e mesmo sendo funcionário público teria uma baita de uma canalice você apoiar uma coisa que vem destruindo o seu povo tá na cara pra todo mundo enxergar qualquer um ver né não precisa ser apaixonado não é um time de futebol isso não é um time de futebol pra morrer de amores assim por um cara desse não dá é inacreditável ainda ainda que tenha 24% por tudo que foi feito lá tudo que aconteceu de ruim tudo que vem acontecendo ou essas pessoas ou esses 24% não viram que um terço da população saiu do país não viram não enxergaram isso ouve né alguma coisa estranha há por trás disso aí explodiu preço da gasolina já ultrapassa 7 reais e faça o L meus amigos é procure aquele amigo inclusive vou tirar uma fotinha aqui agora já mandar aqui né naquele grupo da galera aí que que faz o L olha lá toma toma faça né faça o L mas o outro lá não era ruim não falava coisas feias coisas pesadas e com o amor as coisas iam ser mais tranquilas então tome aí o amor segura no peito que esse amor é muito grande o amor pela população brasileira né eu eu prefiro o anterior né que segundo eles segundo eles era o ódio né eu prefiro daquele jeito lá né pra mim tava tava bem interessante não tava ruim não tubarão ataca e arranca a perna de sufista rapaz é raro mas acontece viu ele confunde né confunde com outra coisa arrancar a perna com osso e tudo imagina a potência da bocada de um bicho desse influenciadora digital morre aos 34 anos não conheço nunca vi não triste né minha idade influenciadora morre ah comer 10kg de comida ai 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 10kg de comida não deve ter estourado meu deus do céu é tá difícil tá difícil procurador geral da república se posiciona contra pedido de bolsonaro bom pessoal é isso aí vamos encerrando por aqui não sai assim amassar o dedão no like se ainda não for inscrito botão aí abaixo que que